Vamos falar agora, gente, que uma tempestade deixou estragos no sul do estado. O ginásio de esportes da prefeitura de Anchieta, na localidade de Limeira, foi destelhado, tá? Toda a estrutura ficou comprometida. Apesar dos danos materiais durante a tempestade, não havia ninguém no local e também não houve feridos. Ainda bem, graças a Deus. Os ventos fortes também destelharam casas na região e deixaram muitos moradores assustados. E hoje, hein, gente, a gente mostrou aqui no início do jornal que hoje o sol voltou a brilhar na maior parte do Espírito Santo. Só que no período da tarde, tá? Tem previsão de mudança climática, mais uma vez. Essas são imagens ao vivo aí da Grande Vitória, Vila Velha, uma parte de Vitória. O céu tá aberto, né? Poucas nuvens, um céu azul. Mas as áreas de instabilidade associadas ao calor e também à umidade devem provocar pancadas de chuva com trovoadas. Principalmente na região sul e também na região de montanhas capixabas. Já na Grande Vitória, a previsão é de chuva fraca à noite. Chuva, gente, que inclusive pode vir acompanhada de rajadas de vento. As temperaturas, a gente sabe que as temperaturas estão altas, né? Um abafamento danado. Oficialmente, elas ficam entre 25 a mínima e 34 graus a máxima. A gente tá vendo imagens ao vivo aí da Grande Vitória, região do centro. Não chove nesse momento e agora região aberta aí da Grande Vitória com sol e calor. E aí Tchau.